Olá alunos, olá alunas, meu nome é Aurélia e hoje buscarei aqui levantar uma discussão sobre o desafio que enfrentamos ao buscar conciliar teorias da aprendizagem e práticas educativas. É sabido, mas é também bom lembrar o quanto é importante manter sua curiosidade e pesquisa permanente a respeito dos processos de ensino e aprendizagem. Por ora, mais do que ensinar o que são essas teorias, optamos por partilhar com você a preocupação que anunciamos e te convidar a refletir sobre ela. Como os educadores lidam com os desafios de conciliar as teorias da aprendizagem com as suas práticas educativas? Será que há uma correspondência, uma harmonia ou uma coerência de fato entre o que se apresentam nas falas dos docentes e pedagogos, nos projetos de curso e nos planos de aula e o que se pode observar no cotidiano das escolas? Para começarmos nossa conversa, vejamos sumariamente o que são teorias da aprendizagem. As teorias da aprendizagem são modelos teóricos desenvolvidos cientificamente para explicar os processos de ensino-aprendizagem e no transcorrer da história da psicologia do desenvolvimento, da pedagogia e da psicologia da educação, buscaram dar respostas às perguntas e inquietações nascidas nas instituições de ensino. É comum, no desenrolar do processo de aprimoramento de todo saber científico, uma teoria suceder à outra e se colocar frequentemente em oposição à sua antecessora. Algumas vezes, teorias se desenvolvem em tempo simultâneo, mas em direções diferentes. Esse é um movimento típico da ciência. Por isso temos no plural teorias da aprendizagem, respostas diferentes dadas pelas ciências, as perguntas relativas aos problemas enfrentados por educadores em diferentes momentos e espaços e sob diferentes prismas sociais e políticos. O berravorismo, ou comportamentalismo, é o modelo teórico para o qual a aprendizagem é basicamente uma mudança de comportamento ensinada através de reforços positivos e negativos. Seus principais pensadores foram Watson, Pavlov, Tordik e Skinner. O cognitivismo investiga os processos centrais dos indivíduos que são observáveis, o processamento de informações, os estilos de pensamento e a organização mental. E tem entre seus estudiosos Piaget, Brunet e Ausbel. Os humanistas veem o professor como facilitador da aprendizagem e colocam o aluno no centro do processo de aquisição de conhecimento. Seus principais teóricos são Rogers e Neal. O modelo sócio-histórico ou sócio-interacionista enfatiza os aspectos sociais, políticos e culturais da educação. Vygotsky e entre nós Paulo Freire são expoentes dessa corrente de pensamento científico. O conectivismo é uma escola ainda não muito consolidada no quadro das teorias e aborda como a aprendizagem ocorre em redes. Destes teóricos, todos de que falamos, os que hoje gostam de grande prestígio acadêmico são principalmente Piaget e Vygotsky. Vejamos dois apontamentos sobre suas teorias. Para Piaget, adaptação é a essência do funcionamento intelectual, do aprendizado, assim como a essência do funcionamento biológico e acontece através da organização. O processo de adaptação é realizado sob duas operações, a assimilação e a acomodação. A assimilação é o mecanismo que incorpora novas informações e experiências em esquemas já existentes. A acomodação é o mecanismo de ajustamento dos esquemas existentes ou de criação de novos, quando as novas informações e experiências não podem ser assimiladas. A equilibração consiste em procurar estabelecer um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. O conceito muito difundido, elaborado por Vygotsky, é o de zona de desenvolvimento proximal, que define a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade do indivíduo de resolver um problema sozinho, sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pelo potencial de resolver um problema sob orientação. Pode-se dizer que o desenvolvimento mental só se realiza por intermédio do aprendizado numa interação dinâmica e complexa entre os dois processos, o de desenvolvimento real e potencial. Pois então, como estes, Piaget e Vygotsky, todos os outros autores que citamos e outros que não citamos, dedicaram suas vidas e suas pesquisas a compreender como compreendemos, a aprender como aprendemos. E ao ensinar, além de nos preocuparmos com o que ensinamos, é da ordem das preocupações do educador em todas as suas funções, investigar como ensinar e por que ensinar o que ensinamos e como ensinamos. Enquanto cientistas, psicólogos, educadores, sociólogos desenvolvem as teorias da aprendizagem, os professores, pedagogos, DIs, gestores vivem imersos em suas práticas educativas, buscando soluções para os problemas que surgem no dia a dia. Nessa busca é comum, ou ao menos esperado, que os profissionais da educação se identifiquem com uma teoria que mais se afine com a sua visão de mundo, que apresentem um discurso que se relacione intimamente com o contexto sociocultural de sua escola. Assim, a formação, a história pessoal, a cultura dos educadores, são muitas vezes influentes na sua escolha de uma teoria da aprendizagem. Muito influente também, nessa adesão a uma teoria, é o seu status junto aos meios acadêmicos. E os meios acadêmicos costumam, por sua vez, privilegiar frequentemente as teorias mais novas e as que oferecem respostas mais recentes às inquietações dos educadores. Até aqui tudo bem. O problema é que essas escolhas são muitas vezes mais incorporadas aos discursos escolares do que, de fato, postas em movimento no campo da atuação educativa. Como resultado disso, encontramos escolas e profissionais que dizem aderir a esta ou aquela teoria da aprendizagem e que se intitulam, por isso, cognitivistas, humanistas, conectivistas, sociointerativos, etc. E, a despeito de suas declarações, encontramos uma diversidade de orientação teórica, ou mesmo a ausência dela, nos materiais didáticos que usam nas atuações nas salas de aula. Verificamos que os profissionais declaram aderir a uma escola pedagógica, mas que costumam, nas suas práticas, ser híbridos, misturam os princípios de mais de uma teoria da aprendizagem. Só para dar um grave exemplo, é possível ver uma escola que se autodeclara cognitivista, mantendo um sistema de avaliação que premia e pune com nota, ou seja, que aplica reforços positivos e reforços negativos, muito mais afinados com a teoria berravorista. Na simulação das teorias da aprendizagem, um comportamento antropofágico por parte dos educadores é o que se pode flagrar nas escolas. Em outras palavras, muitas vezes criamos um plano discurso que se afina com um discurso teórico, mas na prática deflagra princípios teóricos metodológicos até divergentes. Se isso é louvável ou reprovável, não é nosso mérito discutir aqui. Fato é que acontece. Se é possível esse ecletismo conviver na educação sem incoerências, se as práticas educativas necessitam se rever e se refazer diante das novas tecnologias e das novas demandas por educação, são questões que não conseguimos responder e queremos, por isso, convidar você a refletir sobre elas. Fique atento e, principalmente, procure compreender, ao planejar suas atividades, em que teorias pedagógicas elas se apoiam. Os pedagogos dos cursos podem auxiliar na avaliação crítica dos preceitos teóricos que dão rumo aos nossos projetos pedagógicos. Não há cisão real entre forma e conteúdo. A forma como ensinamos é ela também algo que ensinamos. Está entrelaçada tudo o que expressamos em nossas aulas e, portanto, é preciso decidir com intenções educativas refletidas que rumo dar a nossas práticas. Um abraço a todos e até a próxima.